Na Síria, pelo menos seis pessoas foram mortas durante a noite no ataque das forças da ordem a uma mesquita na cidade de Dera. As circunstâncias em que ocorreu o ataque são difíceis de perceber. Um militante dos direitos humanos diz que foram mortos cinco manifestantes e várias dezenas ficaram feridos. O governo sírio afirma que as forças da ordem perseguiam um gangue armado. Testemunhas falam de quatro mortes só no ataque a uma ambulância que socorria as vítimas do ataque à mesquita. Um dos mortos é um preeminente médico da cidade que se dirigia ao local para socorrer os feridos. A cidade de Dera é palco de violentos confrontos desde há cinco dias. Na passada sexta-feira, quatro pessoas tinham sido mortas durante uma manifestação pelo fim do estado de emergência que vigora no país há 48 anos.